O lançamento da nova equipe foi no Centro de Cultura da Universidade Federal, aqui de Lavras. Iniciamos o projeto no ano passado através da equipe de vôlei feminino. O projeto foi um sucesso, tanto de ponto de vista da organização, quanto do apoio da população da cidade. Nós fomos brindados para a oportunidade de termos o mineiro masculino esse ano e a possibilidade do ano de 2019. E nós construímos isso e hoje nós finalizamos, ou concretizamos, melhor dizendo, essa parceria de sucesso aqui junto com a equipe do SADA e agora Lavras, SADA, vôlei masculino. A equipe masculina é uma parceria com o SADA Cruzeiro. Eles vão compor o time com jogadores que têm experiência e futuro no esporte. Vamos entregar 14 atletas com o treinador, Lavras vai entregar a estrutura e vamos fazer com que esses meninos se identifiquem com a cidade e a cidade se identifique com esse projeto. Vamos tentar conquistar os campeonatos que a gente disputar, lógico, mas com o foco principal em conseguir uma vaga para a Liga B. Conseguindo a vaga para a Liga B, vamos trabalhar com tudo para conseguir uma vaga na elite do vôlei e ter um time de Lavras aí com o nosso apoio na elite principal. Esse é o nosso objetivo, a gente conta muito com o pessoal de Lavras, conta muito com o apoio e nós vamos fazer nossa parte, dar todo o suporte necessário, toda a estrutura que nós já temos. O time masculino do Lavras Vôlei vai estrear no Campeonato Mineiro já no próximo dia 13 de setembro. Segundo o presidente da Federação Mineira de Vôlei, o sucesso da equipe feminina no ano passado foi mais um incentivo para a criação desse time com os rapazes. Duas equipes, o masculino e o feminino, estarem hoje representando a cidade no cenário nacional, isso eu tenho certeza que vai ser muito legal, o público pode esperar aí grandes jogos e claro, a gente espera ver lá o ginásio do LTC, da UFLO, onde os jogos foram realizados, sempre lotados, como foi a Superliga B que com certeza aqui encheu os nossos olhos aqui de orgulho, porque foi muito legal ver todo aquele público empurrando a meninada, era um time muito jovem, mas um time que vestiu muito bem a camisa e que isso foi muito legal para o vôlei e aí a gente está colhendo o fruto, trazendo também uma parceria com o Sada Cruzeiro que vai engrandecer ainda mais esse vôleibol aqui em Lavras. A estreia do time masculino no dia 13 de setembro vai ser lá em Três Corações, já a primeira partida aqui em Lavras está marcada para 17 de setembro, uma segunda-feira, no ginásio do LTC. Lavras.tv, a sua TV na internet.